Boa tarde, tudo bem crianças? Como foi o feriado de 1º de maio, dia do trabalho? E como foi o final de semana? Passaram bem? Aqui comigo, com a profe, tá tudo bem graças a Deus. Então, vamos começar nossa semana. Turma, essa semana é uma semana muito especial. Essa semana é especial porque, vou contar, ela é muito especial porque, no domingo, nós vamos comemorar e vamos celebrar e vamos festejar e vamos comer bolo em casa, sem sair para a rua. Com quem? Com ela. Ela que é aquela que é hiperimportante na nossa vida, porque, através dela, é que nós viemos para esse mundo. De quem é que eu estou falando? Sim, você acertou. É a nossa rainha, a nossa princesa, a nossa estrela. É a nossa mãe. Mãe que todos os dias está com a gente. Só que, antes da gente começar esse papo bem legal, nós vamos... Vocês vão procurar, professora, na casa de vocês, um calendário. Ele pode ser de qualquer jeito, só que, a partir de hoje, nós vamos precisar desse calendário. Porque eu, aqui na minha casa, e vocês na casa de vocês, vão marcar, também, os dias do mês de maio. Porque nós iniciamos no dia primeiro, mês de maio. A professora conseguiu esse calendário aqui, ó. Então, esse calendário, começamos com o dia primeiro, primeiro de maio. Depois foi o dia dois, que foi o sábado. Três, que foi o domingo. E hoje é o dia quatro. Quatro de maio. E maio começa com que letra? M. E M começa com que letra? Mã, mãe. Então, tudo tem a ver. Então, vocês vão pegar agora um lápis. E vão pegar um calendário. E, a partir de agora, nós vamos marcar no nosso calendário, fazendo um xizinho no dia que nós estamos. Que hoje é o dia quatro. Então, vamos lá. Marca aí, que eu marco aqui. Dia quatro. Então, ó. Dia quatro de maio de 2020. E como é que está o tempo? Eu acho que vocês estão percebendo que aqui, onde está, o tempo está ensolarado. Esperado, olha aqui, ó. Como é que está o nosso tempo? Está muito sol. Não tem previsão de chuva para hoje, não. Hoje é mais um dia sol. Só que hoje está diferente. Por que está diferente? Porque hoje ele está frio. Tem sol, mas está frio. E agora, eu quero que vocês peguem um caderno. Um caderno de vocês, que eu espero que tenha. Todo mundo tem um caderninho. E vai marcar a data de hoje. Que dia que é hoje? Então, vamos lá. O que eu vou fazer junto com vocês aqui, ó. Vai pegar uma folha ou um caderninho. E vai marcar a data de hoje. Qual que é o nome da escola que nós estudamos? Que vocês estudam o seu trabalho. Escola Fênix. Então, vamos lá. A professora vai marcar aqui, ó. Escola Fênix. E onde que nós moramos? Qual é a cidade? Curitiba. Data de hoje, que nós vamos no calendário. No dia 4 de maio de 2020. Conseguiram fazer junto com a profe? Então, vamos lá. Curitiba, 4 de maio de 2020. Conseguiram? Vamos lá. Só espera um pouquinho. Listo. Muito bem. Ótimo. Então, agora, nós vamos relembrar o nosso alfabeto primeiro. E depois, nós vamos fazer uma atividade. Essa atividade hoje vai ser de língua portuguesa. Lembrando que, nessa semana, nós vamos trabalhar um projeto muito legal, que é o projeto do Dia das Mães. Então, a semana inteira, a professora vai falar e vai fazer a atividade relacionado ao Dia das Mães, que vai ser no domingo, dia 10. 10 de maio, domingo. Desculpa. Então, vamos lá. Vamos lembrar o nosso alfabeto? subindo M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Lembrar o nosso alfabeto? Vocês podem fazer o alfabeto de vocês também no caderninho de vocês, tá? Vocês podem fazer todo ele no caderninho, que nós vamos trabalhar bastante com o nosso alfabeto. Agora, o que nós vamos fazer? No alfabeto, nós vamos circular a letra que começa a palavra mamãe. Qual é a letra que começa a palavra mamãe? Vamos lá? Muito bem, letrinha M. Então, você vai circular, você vai fazer uma estrelinha, você vai fazer algum desenho na letrinha M. Combinado? Listo. Então, pegou o caderninho, já fizemos o dia de hoje, já colocamos, circulamos a letrinha M no nosso alfabeto, já fizemos o nosso calendário. Agora, eu preciso que vocês peguem com a mamãe de vocês, ou procurem na casa de vocês, revistas, tá? Qualquer tipo de revista vocês vão procurar, ou pacote, saquinho de pão, que tenha alguma coisa escrita. Por quê? Porque eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês a seguinte atividade. Vocês vão recortar e vão pular palavras que comecem com a letrinha M, iniciadas pela letrinha M de mamãe. Mel, maracujá, só que vocês vão ter que procurar isso tudo em revista, jornais, ou saquinho de pão, qualquer tipo. Mas, vocês vão ter que procurar palavrinhas que iniciem com a letrinha M de mamãe, certo? O que vocês vão usar nesse momento? Vão usar revistas, saquinho de papel, jornais, qualquer tipo de materiais. Mais uma cola e tesoura. Tesoura, lembrando que tem que ser aquela tesourinha, onde você não tem ponta e que você possa utilizá-la, tá bom? E tem mais uma atividade que eu quero que vocês façam pra prof. São colocar pra professora um caderninho? Pensa comigo. Qual é o nome da sua mãe? A mãe da minha mamãe se chama Marlene. Então, meu nome da minha mamãe é Marlene. Marlene começa com que letra? E a sua pode começar com Paula. Paula começa com a letrinha P. Então, você vai colocar o nome da sua mamãe numa folha e vai conversar com a mamãe. Mãe, como que é o seu nome, se você não souber escrever? E ela vai colocar pra você e você vai procurar no alfabeto e vai fazer o nome dela certinho. E depois, você vai contar quantas letras tem. A senhora vai fazer aqui pra você. Por exemplo, se fosse a professora que tivesse com a mamãe dela, ó. Então, você vai escrever no seu caderno. O nome da minha mamãe é Marlene. Marlene começa com que letra? Com a letrinha M. Já descobri que a letrinha M é a letrinha que começa a palavrinha mamãe. E depois, você vai contar quantas letras tem o nome da sua mãe. Você vai contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quantas letrinhas tem a palavrinha, o nome da mamãe da professora? Sete letras. Sete letras. Quantas vogais tem o nome da mãe da professora? O nome Marlene. Vamos contar quantas vogais? Um, dois, três. Então, são três vogais. Ó, isso que eu quero que vocês façam no caderninho de vocês em casa. Combinado? Depois que você fez tudo isso, com a ajuda da mãe, ou sozinho, que você é capaz. Você vai fazer um desenho da sua mãe, usando a criatividade. Então, hoje foi nossa primeira aula, e nós vamos continuar com essa aula a semana inteira. Espere para ver, vai ser muito legal. Um beijo para cada um e boa semana para nós. Um beijo para cada um e boa semana inteira. Um beijo para cada um e boa semana inteira. Um beijo para cada um e boa semana inteira. Um beijo para cada um e boa semana inteira. Um beijo para cada um e boa semana inteira. Um beijo para cada um e boa semana inteira. Obrigado.